Ui! Hum! Ah! Ui! Woohoohoo! Olha a minha, tá apa, não me lemou, não me lemou, eu não me lemou. É, eu gosto muito, eu? Como você quer ir? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá em a 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 tá né ฆ regards estiu mas hay ac terror tem abis eu lhe disse a sua eu lhe disse a sua eu lhe disse eu lhe disse para ver e aí Ice Ok, abe Aba Baso 1 Né, toma volte Thank you Thank you